Eu tô gravando aqui agora. Você falou o que? Quer cortar assim não? Gente, ó. Aqui é o queijo, gente. Comprei assim e tô até me arrependendo, viu? Que é um trabalho pra cortar esse bicho grossão. Tchau. Ô, gente, cansa. Eu canso até de ver. Hum? Eu canso até de ver. Ah, você tá cansando até olhando, né? É. Tô botando um posto que não reparei. Que é eu? Eu. Vai pegando ela e botando aqui dentro, ó. Apertinho aí pra não... Entendeu? Eu tô gravando. Não, mas eu tô explicando pra... Tocar nem o dedo ele não toca. Nem gosto nem o dedo. Mas se a pessoa falar numa... Não tá de arraba, nem tem um monte de mercado. Não. É. Esse negócio é bem grossão. Pessoal diz que é bom relar. A mulher lá não mira, não vou comprar o queijo. Se fizer relado, rende até mais. É melhor. Não tem ralo. Tem ralo aí. Tá muito grosso, ó. Grossão. O gostão que eu tenho, ó. Vai desperdiçar mesmo. Não. Não vai desperçar ninguém vai comer, mas não vai render, né? Ha, 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 ha. Pode dar outra boca? Deixar. Deixar mesmo isso. Essa boca lá tá se maçando. Olha, gente. Não faz, Anny, muito mais. Pode. Bota um de aqui também. Você para. Aqui veio com gosto de gás, não foi? Não é que ela ia ainda. Ali? Você acabou? É. Olha, gente. Ainda vou lavar isso aqui. Só mando caldo aqui que... Aí, bora. Bora. É, agora, gente. Primeiro botar a margarina, gente. Gente, minha mão está limpa, viu? Estou dando piada, não. Porque quem gosta do canal da gente... Está beleza. Agora quem gosta de botar defeito, aproveita isso aí para falar. Entendeu? Então... É isso que eu estou olhando, mas deixa assim mesmo. Vai derreter aí, né, gente? Vou botar mais aqui e vai derreter, né, gente? Pronto. Ficou molhado, gente. Não, não vou, né? Não, não. Tá bom, né, gente? Tá bom pra não ficar muito, né? Guarda muito, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou fazer o que aqui agora? Gente, eu peguei até o treino, né? Já vou fazer. Tira aqui da frente. Tira aqui da frente. Ficou muito nervosa, né? Ah, não, aqui não. Aqui agora tem que vir outra camada, né? Aqui tem que vir fora do queijo, né? Gente, eu tô esquecida. Acho que pra mim é o... Não é não? Gente, ele passa tempo sem fazer, viu? Vocês não olham não, viu? Pra mim é o queijo, camada de queijo. Também é isso. Depois da camada de queijo, eu ganho a camada de sangue. A gente já achou que eu botei muito caldo aí, tá? Muito caldo aí também. E assim? Bota mais aqui. Eu vi que passei. Não sei se esse aqui não. Marca quente. Oh, velho. Tá um palombo lá. Peraí. Tá um palombo lá. Negócio já, eu achei que ficou contrário. Aquela hora eu tinha que botar isso aqui. Depois botar a massa, entendeu? E depois outra camada de queijo por cima. Mas é tudo mal, nossa. Não, mas eu não amo. Mãe, olha que eu já tô toda boiada. Eu não gosto de fazer o negócio assim, tá? E essa aqui. desliga o fogo para o meu Deus fecha lá dá uma pausa aqui grosso, olha grosso, grosso, grosso a gente vai ensinar o queijo foi todo aqui ainda não vai dar tô lasqueira ai meu Deus rapaz lascou essa é outra, né? essa é outra, você não botou ainda vou botar embaixo você botou seu macarrão embaixo vou botar aqui o exemplo vai perguntar se ele não sabe onde tem casa o que vai fazer eu disse que lá onde ele mora tem um monte dizendo ele achou o cara ainda? não ia dar o homem eu tô se achou aí, aí se tinha pra você achar que não ia botar eu que tirei eu mandei tirar não eu fui tirei tá gravando? posso me falar a coisa não ia botar me dar uma sombista mas eu sei vai? vai, negócio aí Provavelmente é mamãe. Você vai aparecer na frente. Provavelmente é mamãe. Provavelmente é mamãe. Ah, não, é o queijo novo, né? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu, viu? Aí quem não sabe, pensa que é a gente que deixa, porque quer, né? A unha e o garoto gosta de falar. O mãe fala que eu saio. Rapaz, a instúcia de Eme aqui, ó. Rapaz, a instúcia de Eme aqui. 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 Mas é E a gente esquece, mas é Com certeza Porque não vai deixar ela seca Entendeu? É, tá vendo? E você tá Dá um chapéu também Dá aqui, Katia Gente, a famosa da Katia Tá aqui, viu? É, tá vendo? É, tá vendo? É, tá vendo? Vai, aman Lampan Lampan? Sim Olha, papá, não salam, viu? É, tá vendo? 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 Não deixou. Não era, não deixou. Quer roubar? Gordona. Gordona. Vem o queijo. Gente, o pior de tudo é o queijo. Pra cortar. Ops! O queijo não vai ser esse que é aqui? Não pode sair, não. Na frente da câmera aí, mostrando essas caixas dos peitos aí. Daqui a pouco as mulheres estão aí arrasando os corações. Tira isso aí, Amy. Vai tirar, bota lá pra sujar, vai. Bora logo. Bora. Só bota sujando o calor desse. Vai logo. Ai, não compro mais nunca, assim. Pelo menos, hein? Essa aí é a minha espalha lá. Eu quero. Tá? Pedeça de queijo. Eu gosto de ter queijo. Vem, vai tirar essa roupa, vai. Não, não. Tá? Tá? Tá, 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 tchau, 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 tchau. Ô, Jesus, isso aqui não é pra mim, não, Jesus. Que eu não tenho paciência. Vai, será que vão? Vamos pra lá. Olha, você, e cuidar que ela bateu o braço aqui, ó. E aí? Não deixa acontecer, não. A gente tem que brigar logo. É ruim demais. Por isso que a moça falou. Você vai relar, ó, tá vendo? Ela sabia que eu ia sofrer, gente. Meu Deus. Dá pra lá. Não, deixa por enquanto. Vamos fazer esse bicho muito grande. Aqui vai ficar. Tá bom, né? Vou botar aqui, assim, só. Vou botar aqui o outro, não, peraí. Vou botar aqui. Agora bota o queijo. Ou não quer botar? Bota. Vê esse aí. Primeiro molho, né? Ó, gente, é para... Não tá nem vendo, pô. Tá não? Mostra lá para o povo, vê. Não, não é, não é. Você falou que... Agora, porque eu vou te ver. Ah, sim. Vendo, gente? Um. 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 E agora, você tinha uma tirinha fina pra tá com aqui essas brechinhas, né? E o queijo. Não botou o queijo aí, né? Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. E agora, fazer o quê? Bota de novo e bota o queijo. Bota de novo e bota o queijo. Bota de novo e bota o queijo. É, vamos cobrir aqui. Ó, gente, é uma gororoba que nós estamos tendo pra nós aqui. Gente, mais de um quilo de queijo. Fazer esse negócio, quem for fazer esse negócio e não querer gastar, gente, faz não, viu? Gente, comprei pensando que ia gastar menos, ó. Olha o pouquinho que sobrou, ó. Mais de um quilo. Mas é assim mesmo, eu vou comer gostoso, tem que fazer... Se quiser bom, tem que comer assim. Bora. Bota lá no forno e pode trocar o negócio pra lá. Não vai caber, não. Não vai caber, não? Não. E agora? Vou dar um jeito, peraí. Dá, dá pra lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.